Oferecimento Gorilla GPS Tracker em 10x de R$ 59,99 Boa noite pessoal, começando o Bola em Jogo na Copa Hoje dia 12 de junho, dia dos bobões, estou brincando, dia dos namorados Com todo respeito aos nossos amigos aqui Que gastaram mais de mil reais em dois dias Quero dar os parabéns para todos Não, não Não, que mil reais em dois dias, você está louco Bom, Marcelo, sobre o seu destaque inicial antes de falar os resultados Meu destaque inicial vai para a estreia da Seleção Argentina Gostou? Muito Eu achei a defesa um pouco, bom, a gente vai discutir Grande japonês, o maior pegador de Miami, boa noite, como vai o senhor? Tudo bem, o senhor está elegante hoje, meu destaque vai para o senhor Muito obrigado, cumprimentar o senhor Muito obrigado, muito obrigado, muito gentil Você tem do William Bonner, brincadeira, hein? Bom, hoje tivemos três jogos na Copa do Mundo da África do Sul No jogo da manhã, a Coreia do Sul ganhou da Grécia de 2x0 No segundo jogo do dia, a Argentina ganhou de 1x0 da Nigéria E no último jogo, a seleção de marketing da Inglaterra empatou em 1x1 com os Estados Unidos Você assistiu todos os jogos? Todos os jogos? Vocês assistiram todos os jogos? Assisti, assisti Olha, posso até... Vamos falar primeiro, rapidinho, do jogo da Coreia com a Grécia? Coreia, o melhor ataque da competição até aqui E um belo gol do Parque também, que joga no Manchester, né? Eu posso até... A Coreia, eu disse ontem para vocês que a Coreia era a segunda força desse grupo E ela está comprovando, eu acho que a Coreia é a segunda força Olha, pelo jogo da Inglaterra, hoje eu não sei se... Não, não, mas a Coreia não é do chave da Inglaterra, é da Argentina Ah, é da Argentina, desculpa Se bem que a Grécia é muito fraca também A seleção da Grécia é bem fraca Se bem que a Nigéria joga bem também Sim, a Nigéria... Não, exatamente, o jogo... Nós vamos entrar no jogo da Argentina A gente só vai falar rapidinho A Coreia do Sul venceu, ela está em primeiro do grupo Ela tem a vantagem, teoricamente, de jogar pelo empate com a Argentina Para poder depois ganhar a próxima partida e se classificar em primeiro Se bem que eu não acho que a Coreia do Sul vai ganhar da Argentina Que é a próxima no jogo do grupo Mas é... Na verdade, não pode jogar pelo empate, né? Ela poderia jogar pelo empate se chegasse a empatar no último jogo Não, mas é verdade, você perdeu o saldo de gol na última rodada A Argentina pega a Grécia, é verdade A Argentina vai lá em Fia 5 na Grécia Você tem razão, o senhor tem razão, o senhor tem razão Estava equivocado Como eu estive equivocado sobre quando eu falei Que o senhor falou ontem que ia ter uma surpresa em Inglaterra e Estados Unidos Eu sei aqui falar que estou equivocado, o senhor não O senhor sempre tem o dono da razão Não Já estou batendo com força hoje Errei dois placares, mas acertei os resultados Sim, isso aqui inverteu Não, não Ah, o empate da Inglaterra Coreia ganhava, a Inglaterra empatava e a Argentina ganhava Olha, o segundo jogo do dia A gente já vai entrar aqui para falar do time do nosso amigo Maradona Aliás, o Maradona achou a parte em campo, hein? É sensacional ver o jogo da Argentina E ele levantando a bola para devolver, para cobrar na lateral Ele é melhor que qualquer jogador da Nigéria ali E você reparou que hoje no jogo da Inglaterra e Estados Unidos O técnico norte-americano foi dar uma levantadinha daquela na bola também Outra qualidade, né? Outra qualidade Bom, Marcelo, começa falando do jogo da Argentina e da Nigéria O que você achou? Depois passa a bola para o japonês Eu, assim, eu não analiso esse jogo pelo resultado Porque da mesma forma que foi 1x0, podia ser 4x0, 4x2 O importante que se vê da seleção da Argentina Eu acho que foram três situações Primeiro, o Messi está jogando bola Coisa que ele nunca fez com a camisa da seleção E ele não jogou o ápice, ele não jogou tão bem hoje e jogou bem Não achei que ele foi o diferencial No começo do jogo, parecia que ele estava com a flechinha para cima Só que depois ele ficou com a flechinha Com a verdinha estável ele ficou, né? Entendeu? Agora, deu para perceber Higuaín vai dançar nesse time Ah, vai ter que dançar, né? Roque Balboa vai ser titular Grande milito, ou predestinado e iluminado Porque quando ele entrou, já mudou a forma A bola não batia tanto no ataque argentino e voltava O Verón também não teve nenhuma dificuldade com a bola, né? Que o pessoal reclama muito da bola Eu falo que é fora de qualidade do jogador e não da bola Porque você vê, o jogador bom não teve dificuldade com a bola É muita picuinha esse negócio da bola E você, meu amigo japonês, o que você achou do jogo? Eu gostei do jogo, acho que a Argentina mostrou Deu mostras do que, para que veio, né? Só que eu achei, eu não sei se foi por conta de segurar o jogo Que eles tinham feito um gol, já eles estavam meio que controlando o jogo Ou então se foi cansaço mesmo Mas eu percebi que no segundo tempo eles deram uma desacelerada Os dois times, aliás É, então não sei se é falta de preparo físico Ou então porque a Argentina estava segurando um pouquinho o jogo Mas eu achei um pouquinho estranho a falta de velocidade no segundo tempo Parece que o time cansou E eu não entendi também o papel do Di Maria, né? O Di Maria, nem o Di Maria, entendeu? O papel dele No primeiro tempo, o Di Maria, uma hora que ele tocou a bola no final do primeiro tempo Eu estava assistindo o jogo na Globo, até o Kleber Marshall Foi o Galvão, falou Pô, mas o Di Maria está jogando, ele não tocou na bola Se botasse Di Maria um cone, ia ser a mesma coisa Ele ficou mais ou menos numa posição muito semelhante Ao que o Ribéry fez no jogo da França Ele ficou ali pela ponta ali No lado esquerdo, né? E não precisava dele E o que estranha um pouco também é que a Argentina jogou praticamente com quatro atacantes E não tinha, a gente reclama que a Argentina não tem um meia de criação Mas acho que a Argentina também não teve esse meia de criação O Veron, acho que muitas vezes deveria fazer esse papel, né? Mas o Veron não faz esse papel Mas ele está mais preocupado em marcar Exatamente, justamente pela idade dele Ele não tem a mesma mobilidade Então ele joga um pouquinho mais atrás Na frente do Mascherano ali na zaga O Di Maria também tem uma parte tática Por que o Di Maria não apareceu? Porque é o seguinte, a Argentina joga com Jogou com o Heinze, Samuel, Demichelis e o Jonas Gutiérrez Meu Deus Esse Gutiérrez é ruim E o Di Maria tinha que ficar muito parado Para cobrir as subidas do Jonas Gutiérrez Porque o Jonas Gutiérrez ia para fora Para frente e a Argentina a gente ficava com três zagueiros atrás Mas isso ficou claro O lado esquerdo da Argentina é um problema seríssimo Se o Maradona jogar com uma equipe Que tiver um jogador do lado direito do campo Indo incisivamente para cima A Argentina vai perder o jogo É um defeito grave Não sei se o Maradona vai corrigir Por isso quando eu falei ontem Que eu sou a favor daquela primeira zaga que o Maradona jogou Que era Otamendi, Samuel, Demichelis e Reins Os quatro parados ali Porque primeiro o Maradona não levou o lateral para a Copa do Mundo Ele está improvisando o Jonas Gutiérrez naquela posição Que é bem fraquinho Sim, ele destoa, como você disse para mim Hoje ele destoa do resto da equipe Ele destoa do resto da equipe É, da mesma forma o Higuaín hoje também Pendeu dois gols Decepção Decidiu desfavoravelmente Não, sim, mas o Higuaín Até eu entendo o Maradona de ter colocado Porque o Higuaín teve uma temporada muito boa no Real Madrid Sim, 27 gols Exatamente, pô, não tem nem o que falar dos números deles Os números deles são equivalentes aos números do Milito Agora, o Tevez é apaixonante ver o Tevez jogar bola Ele é raçudo, né? Ele é brigador Ele corre o campo inteiro É sensacional Entendeu? Eu, olha Eu não vou falar porque quando eu falo não acontece Você sabe Mas para quem gosta de dados estatísticos E tem uma certa Sim, aqueles negócios Não passar embaixo da escada Não cruzar gato preto Não? O cara mais supersticioso Duas seleções já quebraram o jejum Depois de 24 anos Brasil Em 94 E a Itália Em 2006 Argentina Está na hora Está na vez dela Está na hora Mas assim, teoricamente, Marcelo Está na hora mesmo da Argentina ganhar um título Entendeu? O futebol é cíclico Está na hora deles ganhar Está na hora de uma geração argentina Muito boa ter um título Entendeu? Porque é justo para o futebol O que preocupa Na seleção argentina Eu acho que do meio para a frente É uma seleção que beira a perfeição Agora A defesa É preocupante Até o O O próprio Samuel Que foi escalar na seleção Pelo Marquinho O Marquinho escalou ele na seleção dele Deu duas furadas ali É Que se é com uma seleção de mais qualidade Acabou Sim E a gente está falando bastante da Argentina Mas eu achei que a Nigéria jogou bem também Principalmente aquele goleiro lá Pega muito aquele goleiro O goleiro parece ser muito bom também Os dois goleiros africanos Se destacaram Da África do Sul e da Nigéria Os grandes destaques até agora Nós tivemos cinco jogos e três empates Os grandes destaques até agora individuais Foram os goleiros Em todos os jogos Você pega o goleiro da África do Sul Foi muito bem E o da Nigéria também O goleiro da Nigéria foi muito bem O goleiro norte-americano hoje Foi eleito pela FIFA O homem do jogo É o Tim Howard É Pegou demais E o destaque negativo também foi o goleiro Que tomou um frango hoje O goleiro da Inglaterra Aliás a Inglaterra também de Inglaterra de goleiro Faz tempo que está mal servido Acabamos com a Argentina? Vamos para a Inglaterra? Acabamos Vamos ver Vamos passar para a Inglaterra Vamos passar para a Inglaterra A Inglaterra que empatou com os Estados Unidos 1x1 Começou o jogo saindo na frente Com o nosso Gerard Que está na nossa seleção Na sua Na minha Na sua não está? Na sua e acho que na do Marquinhos também Na do Marquinhos está também E o Runem também não fez nada hoje O Runem Também não Eu acho que erramos aí Tínhamos que ter colocado o Adrian Amiga Eu falei para o senhor Quando você monta uma seleção de Copa do Mundo Antes de começar É muito difícil as estrelas se destacarem Eu acho É sempre a jogadores mais medianos Talvez uma, duas, três estrelas Eu vou te falar pelo que eu estou vendo A Copa está certo É só o segundo dia Mas a gente corre muito risco De não acertar nenhuma posição Mas nenhuma Mas nenhuma, amigão Quem acertar duas posições ali Já pode ter certeza É o que eu te falo A que você mais confia ali É o Lúcio Que eu tenho assim Que vai ser um dos melhores zagueiros da Copa É o Lúcio Não, o Lúcio hoje Eu que coloquei o Lugano, amigão Estou de brincadeira, né? Que furou ontem também O Derry hoje também Teve uma partida consistente O normal dele Agora, o que assim Me deu até um frio na espinha Na hora que eu vi, né? Você olha a escalação da Inglaterra Daí você pega os dois volantes, né? E Lampa Aí você pega a escalação da seleção brasileira Fábio Mello e Gilberto Silva Felipe Mello Felipe Mello e Gilberto Silva Dá vontade de voltar O Brasil está mal de volante Vou aqui voltar Bom, a gente vai só um PS Eu ainda acho Que o Gilberto Silva na seleção Rende bastante Eu acho que teria que sair o Felipe Mello Bom, a gente vai falar Segunda-feira bastante Porque tem o jogo do Brasil No dia seguinte Mas vocês acharam que a Inglaterra Sentiu a falta do Beckham ou não? De alguma forma? Não Olha Eu acho que o Rooney Sente falta de um companheiro Eu vou te falar O Beckham talvez não faria falta Porque o Beckham não seria Titular dessa seleção O Beckham faria falta Como eu te falo Como se fosse uma opção de banco Para intimidar o adversário Quando entra no segundo tempo Entendeu? Um jogador que talvez você entre Você impõe um pouco mais de respeito Ao adversário Agora, o destaque Na minha opinião Da seleção americana Além do goleiro O Howard Que pegou demais O Donovan É impressionante Ele corre bastante Ele está no campo inteiro Sim, é que nem o Tevez O Donovan corre bastante Ele é outro Que da mesma forma Que eu falei ontem do Furlan Que não merece O resto do time do Uruguai Ele merece um time melhor E da mesma forma O Donovan Não merece Jogar na seleção Norte-americana Merece uma seleção melhor Aqui, seu amigo Eric Mandou um e-mail Inglaterra é muita mídia Como diria o Rizek Da Sport TV Olha, Ericão A gente está falando aqui Da Inglaterra Eu acho que a Inglaterra Vai passar de fase Não, não dá para você descartar Simplesmente falar Não, Inglaterra não vai Não, vai porque Já vai pegar o Geri e o Slovakia Não, é O grupo é muito fácil Relativamente fácil Entendeu? É relativamente fácil Eu acho que ela até passa Com uma certa tranquilidade Pessoal, coloca aí Nos seus resultados Dos jogos de hoje Para o pessoal Só anotar Colocar na tabelinha Que está em casa Está com vocês aí? Não Está variado Somos derrubados Somos surpreendidos novamente Fomos surpreendidos novamente Todos pegos de surpresa Grande Omar Não vou ler mais os e-mails Para você dar risada Lembrando que não estamos podendo Passar os gols Por quê? Na hora que você coloca Baixa o programa Para o YouTube A FIFA A FIFA está vetando E retirando esses programas E o nosso programa de ontem Estava em uma hora Com 700 views Infelizmente Não podemos Não podemos colocar Imagens E amanhã Não percam Oito e meia da manhã Teremos o jogo mais feio da Copa Irei falar dos jogos Bom Passando Tem mais alguma adenda Para falar da Inglaterra? Alguma coisa para falar? Não Da Inglaterra Eu acho que é isso Decepcionou Eu esperava mais Eu achava que Esse jogo Inglaterra e Estados Unidos Seria o melhor do dia O melhor da rodada Me surpreendeu Que o melhor do dia Acabou sendo O jogo da Argentina Que beleza Coraçõezinhos vermelhos Olha só Pessoal apaixonado Ursinhos de pelúcia Coraçãozinho vermelho Olha só Que beleza Coraçãozinho vermelho Na mão Olha só Pessoal apaixonado Com cachorrinho Com cachorrinho Isso é só porque Casou esse ano Daqui cinco anos Nós conversamos Daqui cinco anos Em vez de vir o coração Vem a lata de lixo Pessoal Já está Para colocar os resultados? Isso Aí sim Aí sim Fomos surpreendidos Eu fiquei aqui enrolando Falei até de ursinho de pelúcia Para dar tempo De prepararem o material Bom Confirmando aí Pessoal Anotem os resultados de hoje Argentina 1 Nigéria 0 Coreia do Sul 2 Grécia 0 E a Inglaterra empatou Com os Com os Estados Unidos Vamos passar Os próximos jogos A Inglaterra A Argentina Vai enfrentar Calma que aí Temos arte pronta Não, não Os próximos jogos Desse grupo só Não os próximos De amanhã A Argentina Vai enfrentar A Coreia do Sul A Grécia Enfrenta a Nigéria A Argentina e Coreia do Sul Vai ser um jogo bacana De assistir, viu? Vai ser um jogo A Argentina e Coreia do Sul Vai ser um jogo Bem legal de assistir Principalmente pelo fato De que os coreanos Eles têm o preparo físico Bom, né? Se a Argentina tiver Problema de preparo físico No segundo tempo Pode se tornar um jogo Interessante Não no segundo tempo Não, e a Coreia do Sul Está muito ajeitada É um time muito bem montado Da mesma forma Que é também O time norte-americano Que aquele time Vai girando Tem jogador ali Que você não descobre A posição até o final do jogo E o tempo inteiro A Inglaterra pegava a bola E ele estava em cima Quero ver a segunda rodada Do grupo da Argentina Da Inglaterra Para a gente analisar rapidamente Os resultados aqui A Inglaterra pega a Algéria E os Estados Unidos Pega a Eslovênia Do meu crack Hamsik Que eu coloquei na seleção Dois amistosos, né? Dois amistosos de luxo Tanto para a Inglaterra Como para os Estados Unidos Eu acho que a Eslovênia Não é tão assim Eu acho que a Eslovênia Está um pouquinho abaixo Dos Estados Unidos Eu acho Bom, então a Eslovênia E os Estados Unidos Deve ser um bom jogo Sim, exatamente Porque teoricamente É o jogo O Estados Unidos Está em vantagem Da Eslovênia Porque a Argentina Tirou o ponto Do primeiro lugar Que era teoricamente O primeiro lugar Que ia ser a Inglaterra Pessoal, está com os jogos de amanhã Para colocar? Coloca para a gente analisar Bom, amanhã pelo grupo da Inglaterra A Argentina Enfrenta a Eslovênia Sérvia e Gana Jogam pelo grupo da Alemanha Aliás, Sérvia e Gana Vai ser um bom jogo E Alemanha e Austrália Sua favorita Estreia amanhã Pegando a Austrália Belo jogo também Vai ser um jogo brigado Agora, Sérvia e Gana Deve ser o melhor jogo da rodada Eu também Acho que o time da Sérvia É bem razoável É um time que pode surpreender Marcelo, faça suas projeções Para o jogo amanhã Depois a gente passa a bola Para o Ricardo A Eslovênia deve ganhar Da Algélia Não tem Não, ele dá É verdade A Eslovênia e a Algélia É verdade Acho que não tem como Não fazer aí Um, dois, a zero Eu vou no um, a zero Porque os treinadores Estão todos jogando para trás Faz o gol e se tranca A Sérvia e Gana Eu acho que deve dar Sérvia Três, a dois Acredito no jogo aberto E a Alemanha ganha Em placar mínimo Um, a zero Para cima da Austrália Aquele golzinho no final Sofrido Eu também acho que a Eslovênia ganha A Sérvia eu acho que ganha Também de Gana Dois, a um E a Alemanha e a Austrália Vai ser um zero a zero Olha, tem um jogo De uma cara de zero a zero mesmo Tá, tá com uma cara de zero a zero Aliás, para começar Um resultado De Argélia e Eslovênia Fala para a gente Quanto você acha que vai ser Argélia e Eslovênia Dois a zero Você, meu amigo Já falei Para a Eslovênia Dois a zero Não, não, o resultado Você já deu os resultados Já, já Eu acho que a Eslovênia Ganha de dois a zero Da Argélia O segundo jogo Eu acho que a Sérvia Ganha de um a zero De Gana E a Alemanha Ganha de dois a zero Da Austrália Mesmo achando que vai ser zero a zero Eu quero por um diferencial Meus palpites Tem sempre É que a Alemanha Pesa sempre a camisa Acho que o time da Alemanha É fraco Em Copa do Mundo Brasil, Itália e Alemanha São as camisas mais pesadas Que tem Sem dúvida Mas assim É disparado Ganhar da Alemanha Ou da Itália Numa Copa do Mundo É osso duro Para ganhar É muito complicado Ganhar da Alemanha Já é difícil ganhar no Paruímpa A frieza deles, né A frieza do time alemão E o time da Austrália Tem um pouco da seleção da Inglaterra Claro, não na mesma qualidade técnica E o Cacau vai ser titular ou não? Vai ser titular o Cacau Vamos verificar sobre o Cacau Não precisa ser titular O que ele está fazendo E sem o Balak ainda, né Sem o Balak ainda Mais uma vez reclamando aqui De alguns sites Que não colocam as escalações Não, o site da Globo.com Do Globo é horrível Lamentável Para você ver Eles não colocam a provável escalação O desenho tático E você que assiste os jogos Tem todas as opções A ESPN Brasil está dando um baile Nas demais Também acho Sensacional E o Neto e o Edmundo Comentando Copa do Mundo É uma coisa bizonha Eles não conhecem um terço dos jogadores É bizonho O Edmundo até conhece Mas o Edmundo acho que não tem o... O Edmundo ainda não tem o traquejo Sim, exatamente Mas isso você pega com o tempo, né E-mails, e-mails, e-mails Vamos ler e-mails O Eric já mandou aqui China Ae japonês Que você está... Ae japonês Que você está falando Que os orientais Tem preparo físico Eles não... Nossa, não O pessoal... O pessoal apela A gente não vai ler mais esses e-mails Aqui em B6 Que vocês mandam É... Bom Tem o... Chegou dois e-mails aqui Mas só baixaria, né Tem alguns que não pode ler, né Pessoal, tem os jogos de domingo De segunda, aliás Quer colocar? Porque amanhã não teremos O programa De domingo não teremos o programa Apenas reforçando O programa Aí sim O programa só reforçando De segunda a sexta Às 18h15 Às 18h45 E de sábado Às 18h Às 18h30 Jogos de segunda-feira Holanda e Dinamarca Que belo jogo Jogo sensacional Olha Japão e Camarões Itália e Paraguai O jogo mais provável Para ter 0x0 Da primeira fase Da Copa do Mundo É esse Itália e Paraguai Ah sim, sem dúvida As duas equipes Prezam a defesa Marcelo Vamos começar com o Ricardo Holanda e Dinamarca Qual a sua posição? Bom jogo, hein? É, bom jogo Deixa os jogos na tela Fazendo, por favor, Omar Eu acho que a Holanda Vem forte Com o Schneider E o Robben Mas o Robben não joga amanhã O Robben não joga O Robben não joga primeiro É, está contundido Mas enfim Eu acho que é um time muito forte A Holanda está preparada Para Sempre se fala da Holanda Tudo Mas eu acho que esse ano A Holanda vem muito forte Então Eu estou aí projetando Sei lá Um 2x0 Para a Holanda E contra a Dinamarca Se bem que é um bom jogo também É um bom jogo 3x1 Holanda Você não tem nem dúvida Você acha que a Holanda Passa o carro na Dinamarca Passa, passa Vai passar o carro em todo mundo do grupo Bom A Holanda vai classificar com 100% de aprovação Não, eu também acho Mas acho que o jogo na Dinamarca É o jogo É o jogo mais duro que tem Eu não sei, hein? Eu não sei Mas acho que com Camarões Talvez seja um pouco mais complicado Eu acho que a seleção de Camarões Vai se perder na técnica Do Da equipe holandesa Naquela No girar a bola É o que falta para as seleções Pessoal, deixa Deixa lá na tela Pode deixar Ninguém quer ver nossa cara feia Pode deixar na tela Se bem que eu estou bonito hoje, né pessoal? Mandem comentários da minha nota O senhor não falou em qual? 0 a 10 Qual que é a minha nota hoje, pessoal? O outro jogo Itália e Paraguai A Itália Como eu sempre digo A Itália Você tem que se preocupar Não, a gente não falou de Japão e Camarões Japão e Camarões Um jogo O Japão também Eu vou te falar o seguinte O Japão pelo mais preparo físico que tem Mas o Japão ainda não Parece que não tem a malícia do futebol, né? Acho que ele não adquiriu ainda a malícia Do futebol Que como a Coreia do Sul já está adquirindo Como algumas equipes da África Do continente africano estão adquirindo Acho que o Japão falta isso ainda É verdade Eu acho que evoluiu muito, né? Desde que o Zico foi pra lá Mas eu acho que ainda realmente falta a malícia Tanto é que eles colocam brasileiros, né? Pra mim se claro Essa seleção do Japão não está boa A da Copa anterior era a melhor A seleção de 2006 era bem melhor que a de 2010 E eu acho que Camarões vai passar o carro por cima do Japão 2 a 1 Camarões Eu acho que esse jogo vai ser 2 a 0 pra Camarões E você? Eu acho que vai ser 2 a 1 2 a 1 pra Camarões E o último jogo do dia Itália e Paraguai Agora isso vai ser unânime, né? 0 a 0 pra todo mundo? Está com uma cara de 0 a 0 Não, tem cara de 0 a 0 E se não for 0 a 0, dá Paraguai Olha, a Itália, ela... O problema é que eu te falei O peso da camisa em Copa do Mundo É muito grande Pode voltar pra gente já, Omar Fazendo um favor É que você pega, né? A seleção italiana deve jogar com quem? Vai jogar com o Lucatoni na frente Vamos só verificar Pra cada 8 oportunidades ele perde 7,8 Eu estou achando que vai ser o Gilardino na frente Vamos dar uma olhada aqui, tabela Lista de convocados E o Paraguai perdeu muito, né? Com a perda do Cabanhas Mas mesmo assim tem um... O time do Paraguai é bem consistente, né? Na eliminatória já mostrou Que tem uma consistência grande O ataque da Itália Provavelmente vai ser Gilardino e Di Natale Que beleza O Gilardino é razoável O Gilardino teve uma temporada boa na Fiorentina Só que eu vejo a escalação Eu vejo os meias da Itália aqui Não tem meia Um meia de ofício Talvez o Simone Pepe Que inclusive da Undinese Foi contratado pela Juventus Seja um jogador que tenha mais essas características Mas por nome Você tem o Camaronesi, o Gattuso O... O Piro são três... E o The Rock São quatro jogadores de ponta Só que já são jogadores que talvez já estejam um pouco desgastados E como amanhã não temos programa Temos falado dos jogos de segunda-feira também Não, foi esses jogos de segunda que eu vou mostrar É verdade Esses são os de segunda-feira É sábado Estou meio lerdo Assistir muito futebol Gastou muito dinheiro Eu estou ouvindo as vovuzelas Aliás... Aquilo é muito chato Eu acho chato Mas é da cultura Temos que respeitar Mas que é chato É chato Mas hoje, por exemplo No jogo da Inglaterra Tinha menos Não sei se você reparou Estava mais baixo O volume das vovuzelas Bom, pessoal Temos ainda cinco minutinhos de programa Vou dar uma olhada nos e-mails O Tiburza manda um e-mail Leia para mim, por favor Você de TV está mais feio que defunto em velório Muito obrigado pelo carinho Gabriel agora que largou as mulheres Porque ele ganhou um jogo novo de Xbox Aliás, que ele comprou E agora ele largou as mulheres Ele vai namorar o Xbox Exatamente Hoje ele vai ficar jogando videogame Marcos Em meio de Marcos Alguém sabe da qualidade dos gramados Os estádios Dizem que foi cuidado Pela empresa canadense É verdade? Isso é verdade mesmo Eu não vi Uma falha em gramado Não Está tudo perfeito Hoje no jogo da Inglaterra O que tinha Na bandeirinha de escanteio Do lado esquerdo da tua televisão Na bandeirinha do lado de baixo Tinha ali Uma faixa do gramado Que soltou E os caras passaram fio por baixo O Lampard foi cobrar escanteio Quase quebra o tornozelo Mas aí não é questão da qualidade do gramado Aí o imbecil que fez um negócio desse E nosso amigo Marquinho Que não está presente hoje aqui Porque você está andando de jet ski No Guarujá Com 14 graus Deve estar ele Igual um peru Esbranquiçado Entendeu? Andando de jet ski Pensa no físico do Marquinho No jet ski Marquinho andando de jet ski Com aquele físico Com aquele chassi Lindo Daquele meu amigo Bruto Forte Lamentável, hein? Imagina de sunguinha Eu tenho pera do jet ski O Eric mandou uma mensagem aqui Eu não sei A polêmica em torno do Nani O que aconteceu? Aqui a polêmica O Gordo Fala da polêmica em torno do Nani O Ericão Eu não sei O que você está falando Teve o corte do Nani Mas eu não sei Qual a polêmica Que você está falando Tem alguma outra razão? É isso? É por corte dele? Eu não sei Eu não estou sabendo E ele falou que foi Acho que vai ser 2x0 Para o Paraguai E ele concorda com você Sobre as Vuvuzelas Mas ele falou outra coisa Vuvuzelas é os peidos Que eu dou antes de acordar Que beleza Grande, Eric Mensagem sutis Como sempre Genial, né? Desde o tempo de colégio É um cara genial Sim E agora ele está lá Ele está lá no escritório dele O escritório dele Que custou O escritório do Ericão Da empresa do WebJump Custou 68 milhões de dólares O escritório dele Esse foi o preço Que o escritório dele Ele falou Falou que tem televisão De plasma Aquela de 40 De 114 polegadas Ele já tem o Playstation 5 Deve ter roubado alguém Lá na empresa Um abraço para o pessoal Do WebJump Que está acompanhando a gente Bom Acabando por hoje Marcelo O seu destaque final Meu destaque final Eu acho que Segue A rodada Até segunda-feira Eu acho que segunda-feira Jogão Dinamarca e Holanda Não tem nem o que comentar Amanhã é meio fraquinho Eu também achei amanhã O grupo da Alemanha É meio metódico É bom que hoje eu vou dormir tarde Eu não preciso acordar às 8h30 Por que o senhor vai dormir tarde? Dia dos namorados Sabe como é que é? O senhor vai ficar jogando videogame? Tem que comparecer Não, eu vou pro Gavia HDMI O que? Só em alta definição Só em alta definição, amigão Ricardo Japonês Grande japonês Por uma honra Sempre ter você aqui Obrigado pela presença As portas estão abertas Não precisa ligar O senhor venha quando o senhor quiser Seu destaque final Destaque final é que eu não vejo a hora De chegar terça-feira logo Que eu não aguento mais as notícias do Brasil Aquelas notícias que E eles ficam plantando um monte de notícias Exatamente Aí arruma briga Fala que a unha de não ser quem está quebrada Júlio César põe a mão nas costas É, exatamente O cara não pode mais coçar as costas Que está lesionado Exatamente Bom pessoal, até segunda-feira então Com o Bola em Jogo na Copa Nos vemos Mandem e-mails Sigam-nos no Bola em Jogo TV É isso? Ó Ó, no Twitter Mande suas mensagens Suas ofensas Suas críticas E até segunda-feira E também o fórum da Just TV Eu não escrevi ainda Mas vou escrever hoje à noite Já estou com quatro colunas prontas Eu preciso publicar Tá certo Pessoal, obrigado pela audiência Um abraço e até segunda-feira Olá, a partir de agora Você confere aqui na Just TV O placar da Copa Todos os dias você vai ficar por dentro Dos resultados e agendas do jogo Vamos conferir agora Quem se enfrenta no dia 13 de junho Pelo grupo C Às 8 horas e 30 minutos E Polakwein Argelia enfrenta Eslovênia Em todas as Copas do mundo Argelia e Eslovênia nunca se enfrentaram E pelo grupo D Às 11 horas Em Pretória Sérgio enfrenta Gana Esse é o primeiro confronto Entre os dois times Em Copas do mundo Às 15 horas e 30 minutos Em Durban Alemanha enfrenta Austrália Em todas as Copas Alemanha e Austrália Se enfrentaram apenas uma vez Adivinha quem ganhou? A Alemanha É isso aí Continue ligado O melhor da Copa Você confere aqui Na Just TV Inscreva-se Obrigado.